Então vamos à nossa sessão de hoje, que é a última, mas não menos importante, e vão já perceber porquê, que não é menos importante. Nós já vimos uma parte inicial de como criar conta no WordPress.com, vemos como criar ativos, como criar posts, vimos como configurar, como criar menus básicos, e portanto vamos ver agora algumas funções adicionais importantes, nomeadamente para a otimização para o Google, com as redes sociais, gestão de menus um bocadinho mais avançada, e alguns outros pormenores importantes. Este não é propriamente um curso intensivo do WordPress, porque não tem só objetivo, tem o objetivo de uma forma simples e rápida de poderem criar. Naturalmente que agora vocês já têm capacidade para poderem explorar mais funcionalidades que o mesmo WordPress.com, mesmo a versão .com, tem, mas já estão preparados para isso. E com este curso já conseguem criar o vosso site com um aspecto muito interessante. Bem, então, um dos aspectos é precisamente as estatísticas. Foi uma questão bastante colocada sobre as estatísticas, se daria para colocar as estatísticas do Google Analytics. Pois bem, não dá. Como vocês sabem, o Google Analytics requer, enfim, a integração de um código, a instalação de um plugin, e portanto neste caso nós temos que aceder aqui, o SiteStats, portanto que é a terceira opção, como podem ver, portanto aqui nesta opção, para ver as estatísticas, que não são do Analytics, não são do Google, são do próprio WordPress. São muito simples, são obviamente mais limitadas, mas como vocês sabem, o .com e o .org têm grandes diferenças, esta é uma delas, existem mais, depois no final vou explicar melhor também. Mas, de qualquer modo, reparem, para quem está precisamente a iniciar-se na criação de sites ou de blogs, tem aqui a informação que vocês precisam para já. Portanto, tem o número de visitas. Este é um site de testes, como podem ver, já tem bastante visitas. Também muito à conta dos alunos, é verdade, porque vão ver. E temos aqui referências, portanto, referências a outros sites, termos nos motores de pesquisa, partilhas nas redes sociais, spam, quantos cliques é que houve, portanto não é só visualizações, artigos e páginas mais populares. Digamos que não tem todas as métricas importantes da analítica, não tem todas, mas tem o básico, portanto também é fácil a qual que a pessoa chega aqui e não se perde. Olha para aqui e percebe o que é que é mais visto, o que é que é mais clicado, o que é que está a ser mais visto, que sites estão a referenciar e os dias que mais visualizações. Para qualquer utilizador que está a iniciar, já é uma informação muito valiosa. Portanto, vão ao menu painel e à terceira opção, site stats, e podem ver aqui as vossas estatísticas. Depois temos um outro módulo, portanto, interessante. A questão de artigos já abordamos, é a questão dos links. Tem uma secção dedicada aos links, em que podem adicionar, isto são links para outros websites. Vocês já devem ter reparado que em alguns sites, do lado direito, existe um módulo ou um bloco que tem links para outros sites. Isto pode ser feito de várias maneiras, o WordPress tem uma delas que é muito fácil. Vocês podem criar categorias de links, por exemplo, para o site que vos mostrei de exemplo, pode ter uma categoria redes sociais, marketing digital, imagem, ou outras categorias que eu queira, portanto, essas categorias de links, em cada uma dessas categorias. Eu colocaria sites que eu recomendo, sejam sites meus ou sites de terceiros. E, portanto, eu aqui posso criar categorias, como podem ver, e depois posso adicionar novo. Estes são aqueles que já vêm de exemplo, portanto, vocês podem selecionar, fazer aqui um check, ir aqui a ações por lotes e apagar todos, se quiserem. Portanto, estes são sites, até aliás, do WordPress, podem apagar todos e criar os vossos sites. Para projetos vossos, quem está a criar um blog, por exemplo, para uma empresa, deve mesmo criar a secção de links e colocar o link para o seu site, e link para outros sites que a empresa normalmente tem, de produtos específicos. E, portanto, o step simples de criar, vais ter aqui em cima, adicionar novo, colocar o link, uma descrição e guardar. Portanto, esta é uma... Ah, e depois vocês forem aqui ao menu Apresentação Widgets, aqui nesta secção, Apresentação Widgets, como já vimos na outra sessão, aparece lá o widget de links, que vai buscar a informação que vocês carregaram aqui neste módulo de links. Depois temos um outro aspecto que está associado só a posts, posts ou artigos, que é a mesma coisa, que são as categorias e são os tags. São duas coisas que parecem muito parecidas, mas existem algumas diferenças. Estas aqui em baixo são aquelas que estão comuns, portanto, como vocês podem ver, são comuns a categorias e a tags, mas vamos ver as diferenças. As diferenças que são comuns, já agora, são os widgets, portanto, eu posso chamar tags ou categorias através do widget, pode ser adicionado diretamente no artigo, portanto, vocês não têm que vir a esta secção de categorias e tags, podem no artigo criar uma nova categoria, ou no artigo criar um novo tag, o adicionar. Portanto, não têm que ir diretamente às categorias ou tags, embora possam ir lá para gerir, para adicionar novos, para apagar, para criar categorias, etc. Tal como está aqui em baixo a referir, portanto, podem ir diretamente aos tags e às categorias, podem alterar em massa, portanto, vocês podem selecionar, por exemplo, 30 artigos e a todos adicionar uma nova categoria. Vamos supor que vocês criam uma nova subcategoria para organizar melhor o site, então podem selecionar uma série de artigos e reassociar essa categoria, ou reassociar esses tags. Então vamos ver as diferenças entre tags e categorias. Normalmente as categorias têm a ver com uma organização, portanto, uma organização maior, portanto, de parâmetros não tão específicos, portanto, mais em grandes temas, portanto. Por exemplo, redes sociais, marketing digital, WordPress, para o meu caso, se eu quisesse criar um site. As categorias permitem criar hierarquia, os tags não. Ou seja, eu posso ter a categoria redes sociais, depois ramificar Facebook, Twitter, YouTube, etc. Marketing digital, plano de marketing, website, etc. Posso ramificar. Portanto, em termos de organização, como veem, as categorias são muito importantes para organizar. As tags têm uma organização adicional, portanto, acrescenta a informação adicional, normalmente de assuntos relacionados. Ele recomenda tags de acordo com o conteúdo, portanto, palavras... Tags, etiquetas ou palavras-chave são mais ou menos a mesma coisa. E temos exemplos. Por exemplo, em vez de eu colocar estes algo mais genéricos, aí, colocar Facebook, plano de marketing, plugins para o WordPress, enquanto aqui, colocar na categoria WordPress. Como estão a ver, as tags se especificam melhor. As tags não têm interesse nenhum de ser igual às categorias. Têm interesse em especificar, porque as tags depois vão aparecer no nosso website, do lado direito, clicando, aparecem todos os artigos daquelas tags, e, estando no WordPress.com, também vai ficar associado ao diretório, que vai buscar todos os conteúdos. Portanto, como veem, existem aqui diferenças. Os dois são importantes em termos de organização e até de otimização. E, por isso, vocês devem adicionar aos vossos artigos, só artigos, páginas não, e podem gerir diretamente as categorias e tags na secção de artigos. Portanto, por baixo de artigos têm lá categorias e tags. Um tema muito importante, e que vocês têm colocado até bastantes questões sobre o assunto, e têm tido necessidades sobre este assunto, é a questão de personalizar o menu. Por defeito, o WordPress tem um sistema de menus muito simples, que é as páginas que criam ficam ítems de menu. E, se criarem uma página pai e a página filho, a página filho fica o ítem de menu, que podem, do lado direito da página, escolher qual é o nível que querem associar a página. Portanto, quando criam a página, do lado direito é uma opção que diz raiz, ou então hierarquia, e escolhem, por exemplo, podem colocar, por exemplo, o portfólio, e depois criar uma nova página, por exemplo, redes sociais, e associar a redes sociais que pertencem ao portfólio, e automaticamente criam-se o menu. Esta é a forma mais rápida e mais simples. No entanto, se vocês quiserem adicionar, por exemplo, um link a um menu, se quiserem adicionar categorias a menus, ou outro tipo de menus, vão ter que criar mesmo um menu. E também é simples. E, portanto, quando vamos a esta secção de menu, ele cria um menu baseado nas páginas, portanto, quando vamos a este menu personalizado, já temos lá um menu baseado nas páginas que temos, portanto, que é o processo que estava feito até agora. Podemos mover a ordem com muita facilidade, enquanto nas páginas tínhamos que colocar um número na ordem, ir à edição rápida e colocar o número da ordem, aqui posso clicar e arrastar, é mais fácil. Posso ter indentação, ou seja, arrasto o item menu para dentro, e ele faz parte daquilo automaticamente, ficando o tal pai e filho, só com arrastar, em vez de ter que ir a cada página. Posso colocar o menu no topo, no footer, no lateral, isto tem a ver com o tema. Portanto, há temas que só têm o menu, que está mais ou menos, enfim, por baixo da imagem, pode estar no topo, pode estar no rodapé, pode estar na parte lateral, e há outras posições possíveis, depende muito do tema. Mas, só com menus personalizados conseguem ter até vários menus, se o tema permitir, podem ter um tema no topo, pequenininho, um tema a meio e um tema no footer, que aliás até é muito normal este tipo de configuração, em alguns casos também lateral, para organização adicional. E, portanto, é aqui que vocês podem criar vários menus também. Convém vocês definirem o nome e depois guardar, portanto, definem o nome menu e guardam, e depois temos vários tipos, alguns dos tipos, de conteúdos que podem associar ao vosso menu. Cá está um exemplo. Portanto, se nós acedermos aqui à secção Apresentação, Menus, vai aparecer aqui já as páginas, estão a ver? As páginas que já tinham criado, aparece aqui. E agora é muito importante, é darem o nome, ele aparece menu 1, pode ser, e depois carrega na opção Criar Menu. Só depois de fazer isto, é que ele transforma este menu que vocês têm, no tal menu personalizado. Reparem que aqui em cima tem a opção Edit Menus. Falta aqui um separador que vai aparecer já a seguir, para gerir os menus. E reparem que aqui temos Páginas, Links e Categorias, que é o que vocês também têm. Páginas, Links e Categorias. Mas vamos ver uma forma de adicionar ainda mais. Há aqui uma forma que está um bocadinho escondida, que permite ter mais funcionalidades. E reparem que agora, neste passo anterior, como veem cá em cima, em Edit Menus, não tenho nenhum outro separador. Mas depois de carregarem Criar Menus, vai aparecer outro separador aqui em cima, que diz Manage Locations. E então, vai aparecer aqui, os vários menus que o tema suporta. No meu tema, que é o tema por defeito, só me suporta o menu principal. Aparece um. Os temas que suportam mais, nomeadamente no WordPress.org, na versão que está no vosso alojamento, portanto superior, nomeadamente em temas que, mesmo grátis, ou que adquirem, aparece normalmente aqui, dois ou três tipos de menus. Então, vocês aqui, vêm, Assign and Menu, portanto, vão associar o menu que vocês criaram à posição. Aqui, neste caso, tenho um, tenho um menu, mas se eu tivesse mais, eu podia ir a Edit Menus e criar mais menus. Como veem, portanto, eu podia ir aqui criar um novo menu. Eu podia ter vários menus. E então, aqui, associar a cada localização que o tema permite, o menu que eu criei. É uma forma mais avançada de gerir menus. Como veem, não é complicada, mas a outra é mais rápida para quem está a começar. Há aqui um promenor interessante. É que, se vocês forem à parte superior, eu vou-vos mostrar mesmo no WordPress, para verem os passos que temos de dar. Portanto, eu estou neste momento na interface de administração do WordPress e até vou colocar aqui em encaranteiro, assim, para vocês verem melhor. E se quiserem, eu também apareço aqui à frente, na mesma. Se tiverem com saudades minhas, cá estou. Se não tiverem saudades, eu desapareço também. Podem dizer no chat quem está a ver em direto, podem dizer se quer que eu apareça ou se não quer que eu apareça. Portanto, podem escolher como é que gostam mais. Para já apareço. E depois, se eu estiver a chatear muito, a afrentar alguma coisa, digam que eu desapareço. E, portanto, como podem ver aqui no menu, se forem ao canto superior direito, temos aqui opções de ecrã. Está escondido este menu. Portanto, este opções de ecrã nos menus é muito importante, porque há aqui duas coisas que eu acho que são interessantíssimas para vocês. Primeira, por defeito, não aparecem estas opções todas aqui em cima. Portanto, estas caixinhas todas estão a ver artigos, links, categorias, etiquetas, formato e páginas. Eu ativei todas. No vosso caso, deverá estar algo deste género. Deve estar artigos, links, categorias, aliás, deve estar links, categorias e páginas. Como podem ver, são três. Eu ativei artigos, ativei etiquetas e ativei formato. Porquê? Porque, enfim, páginas associar um item menu a uma página, ok, tudo bem, já poderia fazer, não é novidade. Agora, e poder associar diretamente um artigo também me dá essa possibilidade. Posso querer, por alguma razão, crie um artigo, portanto, quer uma notícia, e por alguma razão, posso querer transformar num menu ou num submenu, que faz parte de algum tipo de organização. Portanto, pode fazer sentido. Ok, os links já tinha. As categorias, estão a ver a importância de termos categorias, de criar as categorias. Elas aparecem aqui. Eu posso adicionar várias categorias ao menu, posso ter um menu, por exemplo, artigos. E depois, submenu, WordPress, redes sociais, marketing digital, está organizado. Ao carregar, por exemplo, na categoria WordPress, abre, aparece uma listagem de todos os artigos que falam sobre o WordPress, que estão naquela categoria. Portanto, em termos de organização e associar o menu, para quem quer um blog de conteúdos, ou um site de conteúdos, como queremos chamar, é importante. Etiquetas, também tem. Portanto, eu posso chamar uma etiqueta. Todo o tipo de blogs que falam de plugins de WordPress, aparecem naquele item menu. E depois, também tem o formato. Portanto, há algum tempo atrás, o WordPress otimizou bastante o formato de artigo. Atenção, que isto é só para artigos. Em que existem vários, vocês forem a artigos e fora do lado direito, tem muitos, são cerca de nove, penso eu. Em que tem de, imagem, tem de galeria, tem de vídeo, tem de citação, tem de estado, enfim, tem vários. E vocês podem ter, pode fazer sentido em alguns casos, podem ter um item menu que chama, está organizado, em que a pessoa pode ver artigos por imagem, por vídeos, por citações, por podcasts, porque ele também tem para áudios, fica organizado por formato. Quem trabalhar muito em formatos diferentes, faz bastante sentido desta organização, porque eu posso só querer ver podcasts, por exemplo, ou só quero ver tutoriais em vídeo. Então vai buscar só esses formatos. Faz todo o sentido. Portanto, como veem, se forem esta opção de opções de ecrã, cá em cima, expande. Já agora um alerta, em todas as páginas que estão a ver do WordPress, têm sempre opções de ecrã, que são diferentes de acordo com o conteúdo que estão a ver. Se vocês tiverem em páginas, aparecem aqui outras opções. Se tiverem em mídia ou em links, aparecem aqui outras opções. Portanto, eu recomendo, para explorar ainda mais o WordPress, e isto é comum, o .com e o .org, que carreguem opções de ecrã para ver que opções estão ocultadas, porque há sempre muitas que estão ocultas. Já agora fica uma outra nota, se forem ao separador ao lado, têm ajuda, e que está, em muitos casos, em português, neste caso está parecidamente em português, mas em muitos casos está totalmente em português, vocês podem ver uma ajuda rápida daquilo que estão a ver. Portanto, se têm dúvidas de algum pormenor, vocês podem vir à ajuda e consultar. Portanto, fica a nota, para quem gostar de vir à ajuda, eu sei que a maioria das pessoas não vê a ajuda, coloca as mãos na massa, mas está essa a hipótese. Uma outra nota que eu queria fazer nos menus, é que tem destino do link, isto é muito, muito, muito importante. E que, por defeito, estás ativado. Por acaso, acho que devias estar ativado. O que é que isto significa? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um link, vamos supor que vou adicionar um link para o site, por exemplo, curso marketingdigital.pt Portanto, este é o link. Depois tem link text. O link text será o texto que vai aparecer do item menu. Eu vou pôr curso, é um bocadinho grande, vou talvez encurtar assim, marketingdigital. Fica perceptível. E faço adicionar ao menu. Portanto, como veem, tenho já aqui um novo item menu. Que, aliás, eu até vou guardar, vou cagar no botão guardar. e agora, se eu vier aqui à minha página, vou aqui à opção home, já há de aparecer, estão a ver aqui, curso de marketing digital. Portanto, já me está a aparecer o que eu acabei de guardar. Porque, porque eu dei o nome ao menu, fiz guardar menu, criar menu, e depois vim a manage locations, e associa o menu de navegação ao menu 1. Portanto, tenho que fazer isto, senão, não aparece o menu. Senão, vai testar, ligar ao sistema antigo de páginas inicial. Agora, há aqui um pormenor, que eu vou mostrar. Se eu carregar em curso de marketing digital, vejam o que acontece. Ele sai um deste meu site, sai, e vai para o outro. Neste caso, isto não é recomendável. Só devem fazer isto, quando o link remete para dentro do próprio site. Quando remete para o outro site, deve clicar aqui e abrir uma nova página para manter aqui. Porquê? Para quando o utilizador fechar a outra, se fechar, volta aqui e ainda está no vosso site. Mais visitas, mais links, mais contacto. Então, vocês devem vir aqui com a tal opção ativa, que por defeito não está. Têm que ir aqui e ativar a opção destino do link. Ativam cá acima. E depois, podem então, nestes casos, abrir link de uma nova janela. Estão a ver? Esta dica de abrir link de uma nova janela é sempre importante. é sempre importante quando os links remetem para sites externos. Quando remete para o site internamente, não deve vir uma nova janela porque senão, como devem imaginar, se a pessoa clica em 10 links fica com 10 janelas, não é? Portanto, só quando vai para sites externos abrir uma nova janela. Isto é muito importante. Já agora, rapidamente nos menus o que eu estava a explicar nos slides. Portanto, como veem, eu clico e arrasto. Ele muda a maior de uma facilidade. Se eu clicar ligeiramente para dentro, faz a tal indentação. Estão a ver? Portanto, a indentação significa eu vou aguardar para vos mostrar. Se eu vier aqui ao menu sobre, já teve dois submenus, estão a ver? A indentação faz isto. Portanto, faz o submenu. Como veem, neste caso, é mais fácil aqui. Agora, se eu for puxar para fora, ele sai. E depois, é uma questão de adicionar. Portanto, vamos supor, se eu quero esta página, carrego na página e adiciono ao menu. A página está aqui. Posso alterar o nome, se eu quiser. Posso enviar para o top, tudo top, estão a ver? Tem a opção logo ir para o top. Posso colocar logo under curso marketing digital, portanto, criamos o submenu, ou andar para cima um botão, ou então arrastar. Posso mudar o nome. Já agora, o título HTML. Convém colocar nos itens de menu, por uma razão. Esta informação fica indexada no Google e também em termos de usabilidade. por exemplo, se for leitor de browsers para pessoas invisuais, vai ler a informação que está aqui, neste título. E também para o Google também esta informação que também é considerada. Portanto, convém sempre colocar uma informação. Se o menu for curtinho, podem colocar aqui um texto ligeiramente mais longo, porque é o texto que vai ser considerado para estes efeitos de usabilidade.